Olá, no exercício da presidência, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, negou eliminar para revogar a prisão preventiva de Adriano dos Santos Rodrigues, um dos filhos da deputada federal Flor de Lis, acusada de participar da falsificação de uma versão sobre o assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. O ministro destacou que a Justiça Estadual, ao decretar a prisão, justificou a medida em nome da ordem pública, abalada pela gravidade dos fatos e pela comoção social que eles geraram, medida que foi mantida na sentença de pronúncia. O mérito do habeas corpus será julgado pela sexta turma. E em outro julgamento, foi mantida a prisão preventiva de Elayne Figueiredo Lessa, acusada de tentar importar material bélico proibido, em parceria com o marido, o policial reformado Rony Lessa, um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. No STJ, a defesa pretendia revogar a prisão preventiva e trancar a ação penal. Ao negar liminarmente o habeas corpus, o ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, afirmou que essas questões não podem ser examinadas no tribunal sob pena de indevida supressão de instância, pois ainda está pendente o julgamento de mérito do HC impetrado no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. E ainda no exercício da presidência, o ministro Jorge Mussi não concedeu liminar em habeas corpus, impetrado pela defesa de um preso que pediu o reconhecimento da prescrição de falta grave e alteração da data base para progressão de regime penal. Sandro Silva Rabelo é apontado como um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho em Mato Grosso e cumpre pena numa penitenciária federal. Ao analisar o caso, o ministro Jorge Mussi concluiu que não se verificou a ocorrência de flagrante ilegalidade que justifique o deferimento da liminar em regime de plantão e que, como o pedido se confunde com o mérito do habeas corpus, a análise do caso deve ficar para a quinta turma. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!